Música Vai! Sim, bem-vindos a mais um desafio do Mustang E hoje, meus amigos, eu vou lhe dizer uma coisa Se você tem medo de altura, não assiste esse vídeo Porque nesse vídeo, os participantes vão ter que enfrentar as alturas Para conseguir ganhar o grande Mustang Sim, um dos desafios mais insanos Uma das provas mais perigosas do YouTube brasileiro É só que no canal do Refato Gassi O participante vai ficar pinturado em uma corda E vai saltar se o penhasco, um grande penhasco De mais de 10 mil metros de altura Molecada, eu tenho considerações a falar sobre esse vídeo aqui, mano E meus amigos, tem que ter muita coragem mesmo Porque esse é um dos penhascos mais altos da América Latina Então, apenas os mais corajosos vão conseguir pontuar E se aproximar do grande prêmio da grande final do Mustang Então, todos preparados, cintos afivelados Cintos afivelados, cordas Eu lembro que você, Bruno Barreto, você ligou para mim Para eu ajudar nesse vídeo Amarradas E vamos pular Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo que a galera vai passar mais medo na vida, galera Hoje estamos aqui no Salto da Pucaraninha Essa mega cachoeira que vocês estão vendo aí A prova de hoje, né, dos desafios aqui Que tá valendo um Mustang Mach-1 2022 Um carro avaliado em meio milhão de reais É 70 milhados Essa prova vai ser a prova que mais vai valer pontos É a prova que vai fazer muita diferença E tecnicamente a pessoa vai ter que colocar uma corda Nas costas e fazer um pêndulo e pular De uma cachoeira de mais de 100 metros de altura Então o equivalente é um prédio de 30 e poucos andares Mano, eu não tenho coragem, velho Tecnicamente, eu não tenho Não, não, não Você vai pular? Eu não, vi só pelas risadas Então tá Não, vai pular Ah, tá mano, só, vai Esse aqui é o início da... Mano, pra quem não sabe O Boto, ele pegou, ligou pra mim Ele falou assim Mano, me ajuda Pula no meu lugar Porque, pô, eu sou gordão e tal Eu não posso pegar e pular Cara, se você pular Eu vou estar na final Aí eu falei Caralho, Boto Fudeu, mano Porque a coisa que eu mais tenho medo no mundo é a altura, velho Aí você me fode demais Eu não consegui ir, chat Eu não consegui ir Cachoeira, tá, galera, ó O pêndulo, eles estão preparando ali Mano, deixa muito like Mas muito like mesmo Porque tem que ter coragem, velho Papai, tem que ter coragem, mano Ô, você vai pular? Eu tô com tudo na mão, viado, mano Eu acho que eu vou Você tá com tudo na mão? Na mão, Zassa Mas, viado, você tá numa das pontas do campeonato Eu vou aí, mano, eu vou aí Eu vou aí, viado, velho Ô, Nath, você vai pular? Eu quero ser a primeira, Renato Sério? A primeira, vai E você? Aham Não? Não, né Mas a Nath vai, né Você vai, Gabis? Eu fui sem valer nada Você vai pular, Marcio? Vou Vou pular Vai pular? Vou Você vai, Lucas? Ah, eu vou, né Caralho, esse cara tá corajoso Jota Oi Vai pular ou não? Ah, eu vou, pai É mesmo? Falando o Mustangão Uhul Ah, só tava final E aí, vocês vão pular? Vou Vai mesmo? Vou Não dá, mano Não dá pra pular Chate, isso aí Não dá pra pular, mano Vai pular? Não sei Não sabe? Não sei Bora Ó, ela não tá no campeonato, galera Mas eu já já vou explicar o porquê que ela tá aqui Que é a esposa do Lucas, meu piloto de avião, né Mas depois eu vou explicar Vai pular, bebê? Tô pegando por aí Provavelmente sim Você foi que tá me odiando hoje? Tô te odiando hoje É, na hora de comprar o ticket de dourado tava gostoso, né Claro sim É, vocês que reclamam a do Brazis Fala, Dudu! Mano, o bagunho dá muito medo Mano, é valendo um carro de meio milhão Só isso O que que você falou? Se morrer, que calhar é um carro de meio milhão Pula, amor que que adiantou Ficou pros outros ainda Ó, galera Essa aqui é a equipe que vai ajudar a galera a passar medo Vocês já pularam aqui? Já, opa Tá muito medo? Tranquila, é baixinho Ah, tem o cu que é baixinho Tá, mano Ai, rapaz Eu não posso chegar muito perto aqui, galera Por questão de segurança Mas esse aqui, ó É o Pedro, ó Pessoa pula dali E, mano É muito alto É muito alto mesmo Ó, vou vir aqui desse lado Olha ali, mano Olha isso Gente do céu Olha isso, mano Véi Eu, ó O cara vai pular daqui Eu não tenho coragem Mas nem a pau Mas nunca na vida, véi Quem que quer ganhar o Moçã que pule? Vai pular? Eu quero ser o primeiro É, tá, mano Vai Seja que Deus quiser, galera E bora ver quem vai ser o primeiro Ó, seguinte Renan BMX Vai ser o primeiro Não é possível isso Meu Deus do céu Tá cagando de medo Ah, adrenalina pura, mano É Eu nunca fiz isso Totalmente diferente E é o seguinte, galera Essa é a primeira prova É a primeira prova do desafio Valendo no Moçã Lembrando que são mais 10 provas Já se passaram 30 Que no caso ontem Quem foi pra final Foi o Mosca E o Boquinha Eu não tô acreditando nisso Agora você vai pra final agora? Agora eu vou Pra lutar pra final Tô nas pistas Então vai, papai Lembrando que é a primeira prova dos 10 E que, mano Como que vai funcionar? O cara que pular Ele já vai ganhar uma pontuação Pulou Só pontuou E vai ser a maior pontuação De todas as provas até hoje Vai ser ela Então vamos ver ele pular Aqui eu posso só pular Aqui daí Subir na plataforma Pode correr e pular Ou só deixar cair Eu posso segurar naqueles dois negócios ali Pra andar? Só pra andar Pode segurar Não tem problema Eu te aconselho não chegar ali E olhar pra baixo Dá uma desencorajada Entendeu? Vai E deixa cair Ou salta Gira Faz do jeito que você quiser daí Beleza? Fechou? Bora Você tá preso no cabo de segurança Eu não tô acreditando nisso A hora que você me autorizar Vou liberar você E nós vamos pra contagem Vamos lá Bora pro transiciono Uuuu Um, dois, dois, dois Nem fud Não, não dá Não, 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 não dá Não, 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 não dá Brasil Um, dois, três, dois, dois Uuuu Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Não dá nem pra ver. Nossa, que sensação boa, mano. Ai, que sensação boa. Caramba, velho. Muito top, mano. Nossa, que sensação boa. Caralho, mano. Ele pulou, velho. Esse elanque. Ele se entregou assim, mano. Só se entregou pra Deus. Que isso? Mano, Renan já pontuou. E agora ele lidera a ponta do campeonato. 70 pontos. Ó, tá aparecendo um ranking aqui. Agora, Crispim, você é o segundo? Você é o segundo? Pode ser. Vambora. Não dá, chat. Não dá. Cara, eu tenho muito problema com medo de altura. Pra vocês terem uma noção, cara. Pra hoje eu pegar avião, essas coisas. Hoje eu voltei hoje de manhã de avião lá de São Paulo, né? Cara, eu tenho que estar com o fone no máximo. Ouvindo uma música. Não posso nem olhar, tipo assim, a janela, tá ligado? Do avião. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Oi, a Nath. A Nath. A Nath, eu vou chamar. A Nath, então. Então, bora chamar a Nath. É o Z, pai. Caralho, volta pro mesmo lugar, mano. É o Z. Então, acho que entender que vai esmaiar, viu? Dá medo, não dá? A estrena linda é mais nervosa que tem essa, mano. É, da mortal de bike é ficha. Mano, e aí? O maior desafio da minha vida, viagem. Foi. É louco, irmão. Parabéns, mano. Você agora está na ponta do campeonato. Bora. Primeiro desafio. Agora, Nath. Bora. Vai, Nath. Vai, Nath. Vai de ir, já. Então vai. Vim embora. Só bora. Eu não tô acreditando que a Nath vai. Ai, tô de campeão. Você não tá vindo aqui dentro de cima. Vamos embora, vamos embora. Oi. Manda salve, Juan. Salve, Juan. Tamo junto. Bora, bora, bora. Salve, 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 Salve! 3, 2, 1, vai! Eu não tô acreditando. Louca! Virado demais! Mulher louca, mano! Nossa, muito bom! Vai, muito da hora. O que é isso? Mano, muito bom, gente. O que é isso? Mano do céu, bom demais. Caraca, que legal. Vencemos, gente. Olha o arco-íris, que bonito, mano. Muito legal. Muito legal. O que é isso? A gente pode pensar nesses lugares que não, minha gente. É ir e let's, viu? Porque isso não dá coragem, não. Mas bora, uai, fomos. Agora subindo. Mano, a Nath é doida, velho. Juro. Tanto nem coragem, mano. Que menina doida. Cheguei, minha gente. Muito irado. O que é isso? Amei. Representei as mulheres. E aqui a segunda. E pai, você perdeu porque foi boa a lesão. Vim embora, minha gente. Esse Mustang tá mais perto do que longe, hein? Eu sei. Nath. Oi. Eu sabia, mano. Você representou. Foi do homem, né? A população GD. Fala aí. Mano, é a maior pontuação. Ah, né, velho? Juro, eu não costumo falar as pontuações. A maioria tá baseando entre 30 e 40. Outras 20. Essa é 70. Uou! Uou! Ô, Daniel, eu falei a pontuação, tá, dele, tá? É 70. Então é muita coisa. E valeu? Eu te iria, hein? É. Lógico que não. Até no final do vídeo eu vou pular, tá, gente? Vai, 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 vai sim. Vamos pro próximo. Uma mensagem. Bora. E pra ganhar? Vamos lá. Bora buscar o Tintoro. 3, 2, 1, vai. Não, 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 não. Aí mesmo. O Crispim é louco. Mano, como é que foi? Da hora. Louco demais. Cara, ele é doido, mano. O Crispim é barulho. Pô, tem um mortal no ar, velho. Caralho, chama Crispim. Representou, mano, de Goiânia, hein? Caralho. Que cara louco, velho. Moleque, vamos embora. É muito louco, velho. Muito louco. Olha aí essa altura. Tá louco, papai. É o arcoeiro. Altura. Bom, galera, vocês viram aí que o Crispim foi o cara mais maluco de todos. Pulou de ponta. E, mano, lembrando, eu tenho que muito agradecer aqui a nossa patrocinadora Blaze. Porque eles que deram esse Mustangão Mach-1 2022. Um carro a mais de meio milhão de reais. E, mano, com certeza o Crispim vai ter grande chance de ganhar esse Mustangão. E pra quem não conhece a Blaze, eu vou apresentar pra vocês. Ah, não começa, não. Blá, 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 blá. Cara louco, mano. Tá louco? Isso aí. Join the Goiânia representou, pai. É, até o final do vídeo eu vou, hein. E aí, Acre? E aí, mano. Vixe, o Acreano vai ter que ir, Acreano! Você tá, hein? Foi? É fofo, é fofo. É fofo! Aí é foda. Ah, Acreano, velho. Corre, mas não muito. Não põe muita pressão. Pode correr, não tem problema. Não, ele é do Acre, rapaz. Ele não sabe o que correr pouco. Ele corre do dinossauro. Ô, Acreano, olha aqui. A Joaninha da sorte aqui com você. Vai embora. A Joaninha da sorte. Caralho, tem uma Joaninha mesmo, mano. Que da hora. Gol do Corinthians, 1x1. Sorte aqui, ó. Vamos embora. Bora, moção do Choro! 3, 2, 1, vai! Ah, travou! Fecha o olho e vai, Acre. Você quer empurrar? Pode ser. Vamos lá? 3, 2, 1, 2, 1,2, 2, 1, Caralho, que louco! Tô louco, eu vou obrigado a pular! Ó o arco-íris, mano! Muito top, fi, muito top! Mano, dá o medo, fi! Ué, como é que foi? Mano, foi top demais! Só senti o medo ali depois da plataforma ali que subir, mano. Mas foi macio, mas enfim... Só precisou de um empurrãozinho? Sim, só precisou de um empurrãozinho! Não, tô vendo ali esse pré-treino teu aí, ô, Renato! Esses salgadinhos aí embaixo! Vai, Marcio! Bora, mano! Tem cagaço, louco! Vai, Marcio! Vai que é tua, Marcio! Cadê a equipe do Marcio? Aê! Marcio! 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 Vamos, gente. Que não, o papai falou que ia pular, eu pulei. Filhas, eu amo vocês. E aí, Marcio? Animal, mano. E não arrebentou a corda, né, mano? Caralho, essa corda tá de parabéns. Se alguém não quiser pular e quiser que eu vou no lugar, eu vou de novo. Ah, então pula no meu lugar, então. Vou mesmo, vou. Sobe, mano. Vai no meu lugar, então. Filhas, o papai ama vocês. É sim. Bora, rapaziada, pra mais um salto insano, não é isso? É isso aí. Opa, opa. Bora, pula lá. Bora pro salto insano! Três, dois, um. Aê, caralho! Uhul! Caralho! Cara, eu tô impressionado que teve um monte de gente que foi, mano. Tô falando sério. Eu tô impressionado porque eu achei que muita gente ia desistir. Obrigado, meu Deus! Que vista linda! Nossa Senhora, molecada! Puta que pariu! É a segunda vez aqui no salto insano e tá incomodando o sino. Bora, molecada! Agora é que o trem fica demorado, viu, porque essa subidinha aqui é enrolada. Aí chama! O Gabs mandou bem pra caramba, pontuou. E agora é o seguinte, mano. Como vai ficar a questão do boto? Sendo que o boto, né, querendo ou não, ali o limite máximo é 110kg. Você tem quantos quilos? 157. 157kg, quase 160kg. Então assim, tá limite de peso, eu não posso julgar ele, penalizar ele por isso. Então é o seguinte, eu pedi pra ele escolher alguém que não seja da prova pra representar ele. Quem que você chamou? Mano, eu chamei aqui a mulher do Aviator, ela vai me representar e eu tô... Mas vai ganhar! Tô feliz, sou confiante e quero te agradecer também por essa oportunidade. De verdade, somente a mulher do Aviator vai entrar no meio da prova, mano. Vai quem tá acima do peso, porque não deixa mesmo, então boa sorte. Ó, eu só não vou pular também por causa do peso, senão... É? É, eu vou pular, mano. Aí, o que você tem que dizer pro pessoal? Olha, embora a gente não tá mais tão confiante, eles vão pular. Se você pular, você dá uma chance pro boto ganhar um Mustang. Eu deixo de dar uma volta dele. Ah! Uma volta! Volta! Brincadeiro! Então vai, boa sorte! E bora, Minerê! Vamos que vamos! Pesalga! 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 Pervoso! Pervoso! Tu lê uma vez, a segunda vez, tô querendo a terceira já. É, doido! Bora, Minerê! Representa a quebrada! Bora! Confere se tá bem presa, não quero ficar viúvo cedo. Ah, é esposa? É minha esposa. Lucas, quem quer fazer uma frase pra te dar essa palavra? Minerê, tô com você. É o seguinte, você já enfrentou coisa pior que o Lucas! Ah, tá maluco! Então você vai vencer! Tô contigo! Ah, cagar no mato, boto! Acala a boca, desgraçado! Quem passou pelo Lucas, eu passo por tudo! Ah, cagar no mato, boto! E é o seguinte, eu vou pagar uma janta pra ela! Ah, cagar! Sai fora! Salarico! Que isso! Salarico! Que isso! Eu não tô acreditando que ela vai de primeira assim! 3, 2, 1... Que isso, mano! Mas cara, não é... Cara, é que tipo, isso aqui pra mim é impossível, mano! O jeito que o pessoal tá indo tão simples e tão... Que isso, cara! Não é... Pra mim isso aí não existe! Que mulher louca! Mais corajosa que eu! Mais corajosa, mano! Obrigado, Milene! Tramas, então... Jantar, eu vou pagar! Agora, o outro clássico gordo ganhou mais pontos! 80 pontos! Eu sou gordo! Eu não consigo acreditar, mano! Tipo assim... É que pra mim não faz sentido como ninguém tá travando! Tá ligado? É doida! É mais louca que eu! Gostoso! Fala pro marido tomar coragem! Eu tô... Tô cagando de medo! Jantar! Começa do Shailong! Tá bom! Beleza, irmão! Ô Jato, já pensando a sua vez pra ver repinta, Guiado? Beleza! Pode deixar! Obrigado, Renato! Cuidado no Jato, pra ir de ponta cabeça, tá? Já pensou na sua vez pra ver repinta, Guiado? Ah, cala a puta! É, irmão! Vamo passar um repelentinho? Passar um repelentinho, que vai derrubar! É! Dá o vidro lá perdido no meio do máximo! É! É verdade! Vai! Vai, Jota! O Jato tá esperando! Vamo lá! Bora pro Salto Insano! 1... 3... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... E aí, Jota! Olha o outro querendo cair! Olha o outro caindo ali atrás! Olha o outro querendo cair! Olha o outro caindo ali atrás! Pai! Eu não tô acreditando, cara! Ah! Caira! É por você, Caira! Oh! O Pai te ama! Uuuh! Que da hora, que da hora! Que loucura! Consegui! Nossa, gente! Que loucura! Nossa, filha! É por você, família! família abraço o pai ama vocês amém senhor obrigado obrigado meu deus obrigado estou muito grato senhor nesse momento pessoal do céu tô contente demais da conta obrigado a todos por esse momento olha olha essa cachoeira olha que visão linda que coisa sensacional valeu Renato valeu Brazier Bora Rondônia aô Benedito medo e aí pai que que você diz fala eu iria de novo você iria de novo iria novamente é é muito louco para mim é o pior é só subir só subir sério o ruim para você foi subir meu deus do céu parabéns irmão obrigado muito corajoso é isso você tá doido de então experiência para a vida inteira irmão fala Miguel tá sem mural em kkk até as mulher tão pulando a mano mas eu sempre tive problema com altura mano nossa experiência eu já pulei de paraquedas tá ligado não faz sentido nenhum esse incrível está vivendo em pai você tá maluco rapaziada agora vez do Aviator tá vindo ali tá muito nervoso Aviator Ah tá enxergando mais nada só mano confia tá confia tá tudo tranquilo só vai para garantir seus pontos viu boa sorte viu chama vamos lá tira onda hein é só bem Lucas pensei bem pelado misericórdia agora que eu começo haha 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 vamos lá bora para o salto insano 3 2 1 vai e vai chorar meu deus do céu mano do céu é muito louco é muito louco gente do céu galera galera que pista maravilhosa olha isso que bonitinho nunca achei que fosse fazer uma coisa tão louca na minha vida galera do céu minha esposa foi primeiro que eu eu não podia acabar atrás né valendo um sangão então é isso que eu não entendi agora o cara voa de avião e tava com medo tá ligado porra é a mesma coisa tipo assim que aconteceu comigo eu já pulei de paraquedas e o boto chegou para mim e falou mano me ajuda eu falei cara não vou conseguir eu vou travar vamos aí não desistir nunca quem tem coragem quem gosta de adrenalina tem que enfrentar isso hein olha que vista mais linda galera desculpa desculpa valeu equipe do Renato valeu a todo mundo aí que tá acompanhando primeiro desafio todo mundo concluindo os mais fortes é claro os mais corajosos e chama que tem mais maravilhosa olha isso galera que vista mais maravilhosa estamos na cadeirinha rapaz nossa é muito lindo olha o arcoíris galera isso é louco incrível incrível lugar incrível mano é louco obrigado vamos subir galera olha isso bem mais pertinho da cachoeira é louco que coisa incrível 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 nunca achei que eu fosse tá fazendo um negócio desse nunca achei que eu fosse tá fazendo um negócio desse porque isso aqui é realmente quem gosta de aventura e é isso chama e aí eita bicho corajoso nunca mais essa chiquinha eu vou te contar nunca mais nunca mais eita figa e aí mano mano é insano demais é insano né nossa o bagulho é louco né irmão louco demais qual que foi a sua sensação de primeiro assim na plataforma ali eu vou morrer é isso uma pressão né irmão não dá demais muito diferente do avião os dois primeiros segundos é tempo né você é piloto você sabe eu tenho medo de altura você é louco meu negócio é dentro do avião né fora não ele tem medo de altura e é piloto de avião parabéns viu nego valeu chama pai bora maranhão agora é o maranhão salve zóio e aí maranhão que vai bora pai vixi boa sorte viu valeu chama e aí pai tá com medo tem f... do E aí, Maranha? Quer mandar um abraço pra quem? Mandar um abraço pra papainho, mãe. Pai, eu te amo, tá? Cara... Já passou o seu carro pro nome da sua mãe, já? Não, pior que eu tô tentando aqui lembrar de alguma coisa, pra deixar pra alguém. Galera, valeu. Desculpa aí qualquer coisa. Boa sorte, Vi. Te vira. Caralho. Cara, quando eu tava falando pra vocês que eu queria que vocês me desafiassem pra me ter medo de pular de algum lugar, eu tava só vingando. Era o certo que eu tava falando, não. Você achou que ia ser fácil ganhar um Mustang, né? Vai, Boa. Aí, tá perdida, viu? Posição do seu salto é o meio da plataforma pra frente, tá? Você pode correr lá ou só deixar cair. De maneira que você achar melhor. A gente indica o primeiro salto de pé com os braços abertos. Porém, pode saltar do jeito que você quiser. A gente só não indica que o salto rodando é lateral. Pra frente ou pra trás pode também. Fica preto aqui atrás. Vai! Vai São Paulo. Vai São Paulo! Segurança, quando você me autorizar, eu vou te liberar e nós vamos pra contagem. Bora pro shopping sano. 3, 2, 1 e vai. Aguarda a contagem pra ele saber o momento que você vai saltar, tá? Aqui do lado tem o rádio. A gente manda no volume máximo. Porém, ele pode pegar na sua roupa e baixar ou desligar. Chegou lá embaixo e não me ouviu? Pega esse botão e gira o sentido horário até o final. Pra falar comigo, botão mais alto. Aperta, segura apertado, fala e solta. Caralho, já não entendi mais nada do que ele tá falando. Volta pra me ouvir. Ok? Vou liberar você. Calma um pouquinho. Meu Deus! Vamos lá. Bora pro salto em sono! 3, 2, 1, vai! Aô, Maranhão! E aí, pai? Tô vivo! Tá vivo? Graças a Deus, hein, mano? É, como é que é pular? Como é que é? Nervoso! Nervoso! Você fechou o olho ou foi com o olho aberto? Fechei! Nossa, mano! Que fechadeiro! Que massa, velho! Padrão, viu? Parabéns, viu? Chama, rapaz! Ah, Maranhãozinho, rapaz! Maranhãozinho bancou, rapaz! Vai, caralho! Falou, mano! Chama! Agora chegou a hora do outro inscrito. Esse de Londrina, o Thiago. Londrina! Thiagão, como é que tá o coração, pai? Eu quero ver se o Renato vai. Eu duvido que ele vá. Mano, só vai. Vai superar, né? Superar esse medo. Vai dar tudo certo, pai. Vai dar tudo certo. Só vai ali, preparar, equipar ali. E partiu! Chama! Galera, o Thiago tá muito nervoso. Tá tenso. Você ficou em dúvida, né? Se ia ou não ia, né? É o final, eu não ia. Eu quis não ir. Nossa senhora! Lembrando que o Thiago é um dos últimos aqui, né, Thiago? Só vai, pai. Boa sorte! O que? Não vai dar pra ir. Não vai dar pra ir? Ah, Thiago! Vai, Thiago. Respira, respira. Vai. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Tá formigando a sua mão? Tem certeza? Tem certeza, irmão? Vai lá, experiência única. Bora! Isso, caralho, porra! Vamos, Thiago! Vamos! Vamos! Pega a roupa bem. Boa! Pega a roupa. Bora! Concentra! Pensa no Mustang, papai. Pensa no Mustang, pode ser teu, mano. Aguarda. Aguarda a contagem pra ele saber a hora que você vai saltar. Beleza? Fecha o olho e vai. É isso aí que eu tava imaginando todo mundo, tá ligado? E não tipo assim, ah, vou ali, salta e como se não fosse nada. Eu tava imaginando isso. Todo mundo passando um aperto assim, desse jeito. Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Calma, respira, fica calmo, tranquilo. Essa é uma das melhores experiências que você vai ter, cara. Bora, papai, bora, 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 bora. Vou soltar você, você vai sentir o peso da corda, mas eu ainda tô me segurando. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. Isso aí, vamos lá. Bora pro salto insano! 1, 2, 1, vai, Thiago! Vai, Thiago! Meu Deus, que cara é louco! Ah, porra, caralho! Pulei, porra! Aí, mãe! Tá vendo eu? Pulei! Vê que o cara colocou medo em mim, mas eu tô aqui. Super nesse medo. E essa é pra você, mano. Carleiro, te amo! Renato, eu te odeio, porra! Tamo junto, porra, caralho! Ah, muito massa, gente. Vocês não tem noção como é isso aqui, velho. Tô vivo, papai! Eu tô vivo, porra! Gente, vocês não tem noção. Agora é que eu consegui abrir o olho. Isso aqui é uma superação pra mim. É algo muito louco. Sempre tive vontade de pular. Ultimamente pra cá, tive um probleminha de crise de ansiedade. Até o último momento não ia pular. Mas tô aqui. Fechei o olho e fui. Fechei o olho e fui. Mas a paisagem aqui é que vocês não tem noção. Tem que ter coragem, mano. Tem que ter coragem. Aqui é linda. É algo muito louco. Pulei, papai! Pulei! Bora, Mustang! Cheguei! É, galera. Você tem que superar seu medo. E esse daqui eu tenho certeza foi um salto. Não só o salto, mas foi algo que é uma superação mesmo pra minha vida. Porque vocês não tem noção do quanto medo eu tinha de altura, gente. Então tô aqui. Pulei. Vou pra casa feliz hoje, porque se eu não tivesse pulado eu ia ficar triste. Galera, é muito lindo isso daqui. Muito lindo mesmo, ó. Essa queda d'água. E hoje a gente foi privilegiado. Porque a cachoeira tá muito cheia. Eu já vim aqui algumas vezes e ela tá mais vazia. E hoje tá muito cheia, tá muito limpa. Ô, Thiagão! Oi, papai! Aí sim, hein, pai! Meu Deus! E aí, Thiago? Bagulho louco? Meu... Depois você pula ali, você nem vê mais, não. É, já era, né? Só vem, pai. Ele tava com medo, viu? Tava muito, muito medo. É, mais um desafio concluído, Thiago. Mais um, com a graça de Deus. Eu tinha medo. E foi o que eu mais queria fazer. Olha aqueles três moleque ali do lado, mano. Sai daí, moleque! Top, top. Curtiu? Parabéns, viu? Top, zica, né? Fala, galera. Renato na área, mano. Renato, ele tá na cachoeira nesse exato momento. E chegou o último participante, Lombardi. Ué, o Renato não foi? E como ele não pode ir por causa do peso dele, né? Peso. Não pode ir. Vai a senhorita... Desirê. Desirê. Mané fodendo. Tá preparado, Desirê? Não, não estou. A Desirê vai representar o Lomba aqui. Não, não estou. Você vai lembrar de uma hora que você vai ficar. Ó, espera, hein? Espera, hein? Espera. Mano, o Renato tá refrescando. Coloca a cena aí, editor. Ele lá na cachoeira, mano. Do nada. Ele largou o vídeo e falou um pouco. Foda-se. Eu tô rica. Cachoeira. Aí, ó. Falta dois pra pular. Vai tá muito calor, mano. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Vamos dar uma refrescada. Olha, água gelada, velho. Ei, eu tô de boa! Cobra, minha. Dá pra me, né? Cadê eu? Meu Deus do céu! Tchau, 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 meu Deus. Tchau, meu Deus do céu! Tchau, meu Deus do céu! Tchau, meu Deus do céu! Tá de boa! Tchau, meu Deus do céu! Nossa, tá muito gostoso aqui. Só que assim, né? Tô na beira do precipício, olha ali, ó. Mas nem fodendo. Então bora, rapaziada. Vamos preparar tudo aqui. É o último, hein? Mano, se você não for, só você não vai, hein? Bora. Você vai pular ou você vai cair? Não sei. Eu acho que eu vou. E aí, vai de costa mesmo? Cara, mas não é possível que essas meninas estão indo tão fácil assim, mano, né? Vou de costa. Vai de costa. Quê? Você quer olhar pra baixo? Ah, não. Vai de frente, vai de frente. É? Não, pode de ponta. Vai de costas? Aham. Mas vai perder o melhor. Boa sorte, hein, Pedro. Ai, meu Deus, eu acho que vai ter uma dor de barriga. Vai te dar uma dor de barriga em pleno ar? Ah, vai. Boa sorte, viu? Vai ser feião, né? Bom que já cai na água lá e já lava o bumbum e tá tudo certo, né? Vai cair na água, vai chegar a cair? Isso aqui é a Desirê, ela faz parte da equipe 11K da agência do Renato Garcia. Ela tá fazendo com que tudo isso aconteça, ajudando o Daniel, o Vitão, o Tiago, não é mesmo? Boa sorte pra você. Obrigada, viu? Vai com Deus. E volte, tá? Porque a gente precisa de você. Boa sorte pra mim, a gente tá bom, né? Vai com Deus. Boa, meu Deus. Chama. E aí, vai de costa ou vai de jeito? Vai de costa. Não tô acreditando nisso, meu Deus. O que que essa bonheta tá fazendo? Boa, não? Não tem, o pior, né? O pior é aqui, já. Posso se liberar pra gente preparar, então? Pode se liberar. Tá mesmo. Nossa, eu tô nervosa agora, hein? Silêncio, vai virar pra lá, tá? Tem alguma coisa me puxando aqui, hein? Tem alguma coisa me puxando aqui, hein? Tem alguma coisa me puxando aqui, hein? Tá me puxando aí, bebê? Vem. Ai, uma mão que vem. Mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Só, bebê, coloca a sua mão pra cima. Não tô acreditando nisso. Eu acho que esse é o pior jeito de pular. Porque, tipo assim, não é você. É o cara que vai te lançar. Bora pro salto insano! Bora! Vai nem fudendo não iria, mano. Esse é o pior. Esse é o pior jeito. É de um mortão! Meu Deus do céu, cara. Essa mulher é louca, mano. Caralho! Foi! Lomba! Você tá me devendo essa, hein, lomba? Primeiro salto de bosta, mano. O que que é, papo? O que que é, o que que é? Primeiro salto de bosta em dois anos. Mentira! Bratinho! 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 Deu o primeiro? Nossa senhora, fica marcada, hein? Louca, né? Você é doida, né, mano? De costa? Nunca que eu vou... Agora eu vou dar um salto sem equipamento. O primeiro tá de vocês também. Meu Deus, que delícia! Que mulher louca, velho. Não devia ter fechado o olho, eu acho, hein? Tô pensando aqui. Meu, bonito pra caralho aqui, hein? Caramba! Chegou a maluca da Desirê! Pulou de costa! Aê! Bicha doida! É doida, moleque! É legal, hein? Eu ainda acho também que quem... O mais louco de todos ainda foi o Crispim. Deixa eu te contar uma parada! Deixa eu te contar uma parada! Você acaba de fazer história aqui na Aventure Jump! Sabe por quê? Por quê? Porque você foi a primeira em todos esses anos que pulou de costas! Ai, Pim! Juro! Parabéns, viu? Obrigada! Ah, mulher de opinião! Ai, meu Deus! Aí sim! Parabéns! Fala pra nós! Meu, massa demais! Massa? Vale, não vale, Jota! Vale, não vale muito a pena, né? Meu, vale, tem que ser! Uma vez na vida! O que você sentiu assim de formigamento? Ah, não! Então eu já fui! Então, já fiz! Tô assim, nada? Sensação? Eu acho que eu fechei muito tempo o olho! Sério? Mas quando eu abri foi massa! Foi um negócio de... Sei lá, sabe quando lavar a alma? Quando você vai voltar e daí vai curtir mais, né? Não, eu indico, hein! Fala pra você! Indico demais! É! Parabéns! Obrigada! Bom, galera, mano! Cadê o Crispim? Eu quero ver o Crispim! O do Crispim foi o mais massa de todos! O do Crispim, o cara meteu o louco mesmo! Cadê? Aí, ó! Bora buscar o tenciono! 3, 2, 1, 2! O Crispim foi o mais retardado de todos, mano! Não dá não! Mais maluco de todos foi esse cara! 3, 2, 1, 2, 1... Fui! Não, esse cara aqui foi foi outro nível Esse cara foi... O Crispim é louco! Mano, como é que foi? Da hora! Louco demais! Que carinho de novo! Pedro, ele é doido, mano! O Crispim é rapidamente! Pô, ele tem um mortal no ar, velho. Caralho, velho. Chama, Chris Lee. Representou, mano, de Goiânia, hein. Esse cara foi maluco, mano. Esse cara de verdade foi maluco, velho. Você é louco. Você é louco. Não, eu indico, hein. Fala pra você. Indico. Não, eu indico, vai. É, tá primeira. Parabéns. Obrigada. Bom, galera, mano, que desafio incrível. Tenho muito a agradecer aqui, ó, a galera da Aventura e Jump. Lembrando, mano, se você quer também fazer esse salto aí, ó. E nem foi patrocínio, hein, mano. Não foi patrocínio, né, babou. Mas valeu muito a pena. E se você quer fazer a mesma coisa que nós, mano, vou deixar o Instagram deles aí, ó. Tá aparecendo a Aventura e Jump. Eu recomendo demais, porque eles foram super atenciosos com a gente, com todo mundo. E o que eu achei mais massa dos caras, mano, é o babuí da segurança, tá ligado? Foi incrível e não deixou a desejar nada com a galera, mano. Foi muito incrível, realmente. É, eu não... Oi! Já vai, deixa o like aí, então, Matheus. Deixa o like. Eu não tive coragem de pular. Eu ia pular, mas não ia pular, galera. Mano, eu sou medroso, eu tenho medo de altura, não tenho medo de falar isso. Muitos aí de casa têm medo também de altura, igual eu. Então eu não vou pular. Isso aqui é um desafio valendo o Mustang. Se eu tivesse concorrendo ao Mustang, talvez eu pularia. Eu também. Obrigado. Galera, obrigado de verdade a toda a equipe. De verdade, até falei aqui a questão da segurança e a atenção com todo mundo. Só Deus sabe. Olha os caras, tá suado, fi. Solzão. Valeu. Obrigado pela confiança. Valeu pela atenção, mano. Recomendo demais, galera, ó. Se vocês quiserem pular, é pros caras, velho. Então é isso, mano. Tá aparecendo agora aqui, ó. Todo mundo que pulou ganhou 70 pontos, mano. É muitos pontos. Quem não pulou? O Léo, a Dani, o Leandro Ourinhos, o Thiago, o Renan Fiorini. É. Ô, Lucas. 70 pontos você ganhou, mano. Gabriel fez o pix de um real, aroando no Instagram da Ana Basaglia, muito bonito. Bom, você não pode ter medo de altura, eu tenho medo de altura, assim. Meu negócio é dentro do avião, né? Fora não, mas superei meu medo e fui embora. 70 pontos. Chama. Ô, Léo, a Nath teve coragem de você não, mano. Ah, ela é foda, né? Ah, mano, pra mim você é muito bundão. Ah, e você? Eu também sou bundão. Olha o tamanho do nosso bundão, velho, ó. Mas é bundão mesmo. Então, mas, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, valeu, nóis. E... Ui! Vidão, 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 juro, vidão. Vidão, 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 vidão.